Nossa, achei que eu nem vou alcançar! Meu Deus! Ah, é RB gente, apareceu lá, é RB É o RB que tem que apertar e ele faz o sonho de frango Eu devia até apertar, mas foi mal Agora é pra valer Vai moleque doido Eu só devia fazer joguinhos de novo assim, com os avatares É tão legal, você jogar com seu avatar Eu não sei se tem muitos jogos assim, com um avatar do Xbox Se vocês conhecem outros jogos aí que... Ai caramba Que dá pra jogar com um avatar Coloca aí galera, na descrição E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho Pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou! E aí